A Polícia Militar, através da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar de Dianópolis, através do serviço de dia, comandado pela equipe de Dianópolis, RP e CPU, efetuaram a prisão em flagrante dos autores de diversos roubos que vinham ocorrendo na nossa região. Aprenderam o veículo que foi roubado na cidade de Luiz Eduardo Magalhães e que cometeu diversos roubos na região. A Polícia Militar se empenhou a partir do primeiro momento que tomou conhecimento das ocorrências, empreendeu diligências sem cessar a perseguição, sem cessar a busca aos meliantes por um minuto sequer e conseguimos apreender tanto o veículo, arma de fogo utilizada nos roubos, como recuperamos todos os objetos que foram roubados e furtados que serão devolvidos aos seus verdadeiros proprietários, bem como os autores serão conduzidos à delegacia, onde serão coados em flagrante pela Delegacia de Polícia Civil.